Vamos começar uma partida de futebol, essa é a Letícia, vai começar com os vermelhos jogando contra os pretos, vamos lá, essa sou eu, tem que ter emoção, vai! 1 a 0 para a Letícia, vamos lá, ela é boa nisso, gente! Não pode mexer com a bola, mas tudo bem, ela não vai muito na regra. Nunca vi ninguém mexer com a bola no meio do futebol! 2 a 0! Ó, placar, tá vendo, né? 2, marquei! Nós vamos até 5 e aí a gente vira o campo. 2 a 1, esqueci de vibrar! Nem vibra, né? 2 a 2! Ó, 2 a 2! É só o placar, tem que marcar o placar. Será que não fica de ponta cabeça, ó? 3? Não, não sei! Vamos lá! Será que vai ficar de ponta cabeça? A gente não sabe, a gente tá fazendo um teste. 3 a 2! Eu tô com 3, ela tá com 2, minha gente! Vamos lá! Quem está patrocinando esse jogo é um... Quem tá patrocinando? Os patrocinadores vão pagar um milhão por esse jogo. Cada jogador tem um milhão. Olha! O vizinho aqui deve estar perguntando, que creco é esse fazendo barulho? Não joga meia noite. Senão os vizinhos vão achar que você tá... 3 a 3! Empate! Empate técnico! Não! Empate! Vamos lá! Deixa eu mirar bem no jogador 8! Vai! 4! A gente tá treinando pro dia das crianças. Tem que jogar no ângulo, né? 5! Ela ganhou o primeiro tempo! Vamos virar! Vamos virar! Vamos virar! Aqui! Mais ou menos! Qualquer coisa eu... Deu certo! Tá bom! Vamos lá! É! É! Porque tem um segundo tempo e tem um tempinho, né gente? Mas vamos lá! Deu certo? Parece que tá mais pra cá! Não dá pra ver o gol! Eu perdi! Eu perdi! Eu começo então! Ah! Eu gosto desse lado! Eu gosto desse lado do campo porque... Eu não sei, mas eu consigo fazer golinho! Sei lá! Parece que entra mais fácil! Quem sabe, né? Agora a estratégia é ganhar! A gente tá jogando pra ver quem lava a louça, viu? Ou se a louça fosse grande! Só tem dois pratos, duas colheres, dois talheres... Quem perder vai lavar a louça! Eu acho que eu vou ter que lavar a louça! Ela é boa não porque é bom! Ai! Viu? Perna de pau! Cara no gol! Ah! Um! Consegui! Olha o placar! Eu perdi de cinco! É! Eu sou eu! É! É! Ah! Um! Ah! De graça! De graça! De graça! Dois! A zero! Se eu ganhar essa segunda partida vai ter melhor de três! Vai pros pênaltis! Ai! Assim nem vai, né? Ainda nem pra jogar não tem espaço! Vamos! Dois a um! Tem que mostrar o placar! A bolinha sai daqui! Ah! Buba! Vai! Tem essa, né? Acontece! Os melhores jogadores! Eles dão umas! Ai! Daí! Tá duro esse jogo, hein? Esse jogo vai ser passado no... Um pouquinho pra frente pra tirar! Ai! Não! Vai fazer gol! Um pouquinho pra frente pra tirar! Entrou e saiu e não vale! Sai que aconteceu! O que que eu... Bateu lá? Foi de assim, ó! Foi de assim, ó! Cadê a bolinha? Foi de assim! Ai! Quase! Com a cara no gol eu não consigo fazer! Agora vai! Ah! Três a um! Mostra o placar! E se esse placar tiver de ponta cabeça? Vou mostrar assim também de ponta cabeça, tá? Eu não sei! Eu não sei! Eu não testo! A gente ia fazer os bichinhos jogando futebol, mas não dá! Eu tinha que fazer animação! Eu falei! Vamos jogar! Nós duas! É mais emocionante! Ah! Mas tem que sair! Tem um passarinho! Tem um passarinho ali fora espiculando! O que que a gente tá fazendo? A gente tá na beira da janela! Ah! Mas tem um gol! Muito louco! Que a gente faz de longe! Não vai sair não desse! Já saiu o seu, né? Mas não entra nem com reza, né? Agora vai entrar! Agora vai entrar! Agora entra! Agora entra! Agora entra! 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 Ainda demorou, né? Que coisa! Quanto? Falta um! Falta um só! Gente! Esse vai para os pênaltis! Esse vai para os pênaltis! Ops! Ah! Não dá! Tem que mirar! Não consigo mirar do outro lado! A gente colocou numa posição que só dá para jogar de um lado! Ah! Gol! Bonito! Lindo! Cinco! Você ganhou! Você ganhou uma vez, eu ganhei outra! Vamos mudar o lado agora! Agora você fica aí! E eu vou para cá para você ficar numa melhor posição! Vai! Agora a gente mudou foi a bancadinha! É! Agora eu sou desse lado! Ah! Gente! Rodou? Vai! Continua! Olha! 5 a 1! Ela ganhou de 5 a 3! Eu ganhei dela de 5 a 1! Vamos começar agora! Vamos lá! Começa! Ah! Mas é ruim! Tá ruim! Macho! Quase! Vamos lá! Eu chamo aquele azulzinho ali, aquele goleiro azul de... Buzz Lightyear! Ele é mais fácil de fazer! Eu não sei porquê! Ah! Consegui! Placar 1 a 0! Vai! Colocou aí? Pode começar! Uma vez eu era boa nisso! Esse negócio era da minha infância! Aí a hora que eu vi lá no shopping, que a gente foi lá no shopping, que a gente foi uma foto essa semana... Ai! Que lindo! Vindo conversando! 2 a 0! Placar 2 a 0! Será que tá na linha certa? Vai! 2 a 0! Aí eu nem titubeei! A hora que eu vi de longe, eu falei... Ah! Não! Vou comprar! Bem louca assim! Aí ela falou... Compra mãe! Compra! Pelo menos você vai ficar brincando com as molecadas! Ah! 2 a 1! Êêêê! Tamo! Tamo! Tamo jogando pra ver quem vai lavar a louça! Isso é que é vontade, né? Lavar a louça! É a louça da janta, né? A gente nem fez janta ainda! Ha! 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 3 a 1! Num... Gostou da risada macabra? Hahahaha! Hahahaha!!! Esse joguinho, a gente fazia numa tábua e pregava nessa posição, assim, botava os preguinhos assim, era nesse tamanho mesmo, a gente jogava na rua do lazer, lá em São Paulo. Todo mundo tinha um desse na rua, todo mundo queria jogar, a gente joga com moeda de 10 centavos, a de 5 é maior, né? De 5 é maior, para muito leve, acaba 5, ganhei filha, filha querida, não é 4, vai, placar 4 a 1, tô até emocionada. Ai, quase! Não, esse, calma aí, a gente combinou que não seria gol desse jeito, tá, gente? Tem que entrar e ficar lá dentro. Se bater e voltar, não é gol também, tem que cair no buraco. No buraco, aí a gente vai até a primeira linha e joga, é. No jogo normal, é aqui, né? Eu tô jogando aqui, né? É, que bom jogo, né? Ó, acabou, gente. Gostaram? Dá um joinha, se inscreve no canal. Esse jogo, olha aqui, ó, que bonitinho, gente. É uma gracinha. É, eu não sei o nome da loja, não vou fazer aqui propaganda da loja, mas é o seguinte, pra família eu acho que é gostoso, né? Uma coisa nova, né? Um brinquedo simples, é só colocar uma tábua. Aqui tá bem produzidinho, porque foi produzido por uma fabricinha. Mas dá pra colocar numa tabinha normal, que era o caso, colocar os jogadores. Tem que ser nessa posição, ó, vai na bolinha, na bolinha central, nessa bolinha, e jogadores aqui, ó, com a posição aqui. Porque quando a bolinha bate aqui, bate aqui assim, ela vem aqui, ó, e esses são os... Ela faz essa posição, assim, ó, tá? Então fica jogando redondado, ó. Aí não tem erro, só fazer nessa posição, marcando mais ou menos os espaços, assim, ó, duas moedas, tá? Pra lá, pra cá, dos jogadores. Aqui deve ter quantos centímetros, filha? São, não, são 15. São 10, 20, 30, os 45 centímetros. Mais ou menos os 45 centímetros, não são 15 centímetros, tá? Mas quem quiser, eu vejo depois, aí eu coloco lá. Aí, bota aqui embaixo, se inscreve no canal, beijinho pra vocês. Bom dia das crianças pra vocês, tá? Divirtam-se.